Bom dia, meu povo! 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 Bom dia, meu povo, também, meu povo! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Música 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 Como estão ligando aqui? Olha que coisa, hein? Música Cremilda quer, quero saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá Cremilda quer, quero saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá Cremilda quer, quero saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá Cremilda quer, quero saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá Cremilda quer, quero saber o que Cremilda quer, ela não dá Cremilda quer, quero saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá Música Cremilda quer, quero saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá Cremilda quer, quero saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá Cremilda quer, eu dou o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá Música 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 Olha quem chegou, o mestre dos mestres, Luizinho Calixto. Marizinho, beijo! 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 foi, isso aí é a historinha de homem branco que quer inventar e quer dizer que ele chegou e ele descobriu o Brasil o Brasil já existia, e os pifes os pifes, sim, os pifes já existiam, eram os instrumentos dos índios claro, isso é óbvio, não precisa nem estudar pra você saber que o índio tocava, os chucalhos e tudo mas tinha o pif, então assim qual é talvez a matriz primordial, tô falando isso da minha opinião, gente, posso estar enganado peço desculpa se eu estiver enganado mas é o pif, do pif vem a rabeca certo, dos instrumentos melódicos não tô falando dos instrumentos de percussão que são mais anteriores ainda então os instrumentos melódicos, então a gente tem o pif, a gente tem a rabeca que aí é uma história complexa que eu não sei muito, mas talvez tenha a ver com os árabes, tenha a ver com os moros tenha a ver com o povo europeu não sei, mas daqui a pouco outras pessoas podem explicar isso e depois veio o oito baixo e oito baixo, eu não sei desde quando que ele tá aqui, vamos até perguntar pro Luizinho falando em perguntar pro Luizinho eu acho que, eita, já tá na hora de chamar Luizinho Calixto, dá um oi aqui pra eu te chamar tô inventando aqui coisa de ficar falando quando na verdade você é o cara hoje aqui isso, a Nara tá falando que é árabe a rabeca do rebabe, né? instrumento chamado rebabe Luizinho, se você puder dar um oi aqui que aí eu vou te acrescentar aqui vou te chamar aqui deixa eu ver se você, se eu te acho aqui gente do céu, que coisa boa muito obrigado pela presença de vocês tá aqui Luizinho Calixto ai, deixa eu ver aqui convidar, rapaz que bem oxe, Maria Flozinha tá aqui comigo Flozinha, vem cá, Flozinha rapaz, que coisa boa vamos receber agora com todo carinho do mundo nosso querido mestre Zé Calixto aí, Luizinho Calixto é a família, né gente? grande Luizinho Calixto que bom, rapaz prazer enorme eita Luizinho Calixto Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Luizinho Cariço, eu tenho que dizer aqui que eu estou emocionado de você, de estar com você aqui, para essa galera aqui toda apreciadora do Fólio de Oito Baixo, apreciadora da música nordestina, apreciadora do seu trabalho. Eu tenho que dizer para você que estar te recebendo aqui é como se eu fosse um sanfoneiro que estivesse recebendo dominguinhos. Não estou falando pouco não, rapaz. Você para o Oito Baixo, rapaz, você não tem noção como que você é importante para todos nós que somos... Eu sou um mero aprendiz de Oito Baixo e eu considero o seu trabalho como um trabalho essencial, tão importante quanto o de Zé Calisto e eu fico muito feliz de estar te recebendo aqui. Eu tenho certeza que todos os tocadores que estão vendo, que vão ver também no futuro essa nossa live, eles compartilham do mesmo sentimento. Certo? Muito prazer em estar te recebendo aqui, rapaz. Bom demais. Um prazer meu. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz, bem leve em estar aqui participando dessa live com você. Tenho lhe assistido sempre, quase que todos os dias. Só não assisto nos dias que realmente tenho compromisso. tem que sair e na rua não tem como dar atenção ao aparelho e dar atenção às coisas que tem na rua. Mas de forma assim, estou aqui, estava aguardando uma expectativa muito grande e estou aqui, para mim, é motivo de alegria. Estar aqui, lhe vendo, você não fica velho não, viu, Mara? Só os cabelos pintados. Mas você está do mesmo jeito que eu lhe vi há muitos anos atrás. Ah, rapaz, nossa, que isso, que isso. Luizinho, bom demais. Você fez uma live outro dia também, que foi muito bacana, em homenagem ao Zezé. E, enfim, a Neide está assistindo agora, tenho certeza. Queria mandar um beijo também para o Zé, Zé Calisto, queridaço. E não sei se ele está vendo, se ele estiver vendo também junto com a Neide, mandar um... Zé Calisto, um beijo para você. Um beijo muito grande. Eu também mando. Um beijo para ele. Um beijo para todos, todos, todos da família. que residem, não só no Rio, né? No estado do Rio e em todo o Brasil. Tem gente espalhada. Família Calisto no lugar de uma família tão grande. Pois é. E é uma família grande, não é isso? Tem espalhado por... No Nordeste tem vários lugares. Você chegou a morar um tempo também em Fortaleza, não foi isso? Isso, 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 isso. Tenho dois filhos lá, né? Sim, o Tiago. Não, o Tiago e a Larissa. Larissa, olha que legal, coisa boa. E essa família, Luizinho, para quem não conhece, vamos pensar assim, só para você poder explicar um pouco. Nós temos o seu de Deus, que é o seu pai, né? Que é, digamos assim, o patriarca dessa família Calisto, que é uma família de tocadores. Quantos irmãos eles tocam, tocaram e quantos não tocaram? Como que é essa distribuição? Você é o mais novo da família, não é isso? É verdade. Olha, é o seguinte, nós éramos em dez. Mas, na verdade, a minha mãe produziu 14 filhos, né? Juntamente com meu pai, mas só criaram dez, né? Graças a Deus, a mais velha, a primogênita, ainda está viva, está muito bem, está com 90 anos. Luzia mora aqui pertinho de mim. Eu sou o fim de ramo, certo? Eu tive uma irmã que faleceu aí no Rio, né? Dalva, que ele tocava um pouco de acordeon. É uma única que eu sei assim que movimentava com algum instrumento musical, né? E tem uma outra que reside aqui, que é Zelita, que canta. Na verdade, todas as minhas irmãs cantavam muito assim em festas de igrejas, em pasturiz, essas coisas todas, né? E dos homens, não se aproveitou nenhum. Somos quatro. Todos os quatro são um folheiro. Porque quem toca folha é um folheiro. É um folheiro, rapaz. Mas é um bom folheiro. É um folheiro bom demais, rapaz. Quem são os quatro homens? Olha, Zé Calixto, Bastinho Calixto, João, que mora aqui também, na Paraíba, e eu. Sim. Bem, Zé Calixto todo mundo conhece. Bastinho Calixto também. Ele teve um papel muito importante na história do Oito Baixo, porque ele teve uma época que ele foi, inclusive, diretor artístico de uma gravadora. Não foi isso? É verdade. Ele começou trabalhando como assistente de produção do José S. Lopes, que depois se tornou Carlos André. Depois ele se desligou da assistência de produção e passou a atuar como diretor musical. Ele lançou muita gente, lançou Bartô Galeno, me lançou. O primeiro disco que eu gravei foi pela direção de Bastinho. Como é o nome do seu primeiro disco? Vamos Dançar Forró. Foi lançado em 173. Já fazem... Três. Alguns anos. E é isso. Bastinho lançou muita gente. O Serafim, Jair Alves, tanta gente. João Gonçalves. Tudo isso foi lançado por Bastinho, Juliardo. Muita gente, muita gente. Não dá para citar os nomes aqui, senão a gente vai passar aqui mais uma hora só citando nomes. É verdade. De formas que ele teve um papel muito importante. E como compositor, ele tem música gravada com meio mundo de gente. Elba Ramalho, Zé Calisto, eu, Bartô Galeno. Tanta gente, tanta gente. Bastinho tem música. Tem umas... Eu acredito que umas 400 músicas gravadas por vários artistas ventre, por ronzeiros e artistas da música romântica. É um papel muito importante. Oxe. E aí temos também o João, que também toca aqui embaixo. João toca. Toca um pouquinho. João mora aqui, é fazendeiro. Eu digo que João é fazendeiro. João toca por aqui. Nunca quis sair daqui. Houve um período que ele morou no Rio. Mas quando ele morava no Rio, ele nunca procurou se dedicar à arte de tocar essa folha de oito baixo. O instrumento dele era a Zabumba. Ele gravou com o Zé Calisto, gravou com o Bastinho, gravou com o Triunfo Soró, gravou com muita gente. Na época, ele morava no Rio, ele gravava com muita gente tocando Zabumba. Tocava folha de oito baixo, mas só em casa. Aí, depois que ele veio embora para cá, aí ele tem o Zabumba em casa, porque guarda e recordação. Mas aí ele passou a tocar mesmo, a sanfona de oito baixo, passou a conviver mais em contato com o instrumento. Porque isso tem que ser assim. Outro dia eu estava conversando com ele, que nós temos obrigação de fazer isso, porque é uma herança deixada pelo meu pai, por ser de Deus. E não pode ficar assim no esquecimento. Então, tem também o meu filho, que não toca, mas é um seguidor da história, da família Calisto. Ele sabe mais da vida nossa do que propriamente, por exemplo, eu, do que Bastinho, do que Zé Calisto. Ele é historiador. Ele é historiador. É historiador. Então, a monografia dele foi toda ensina na história da sanfona de oito baixo. Então, tem essas coisas. A gente pode deixar de lado, senão complica, complica. Sim. Eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço para o Marcelo Mimoso, o Jorge do Rojão também. Um abraço para o Jorge do Rojão. Ele está sempre aparecendo aí. Marcelo Mimoso. Sim. E falando do... Rapidamente falando do seu pai, porque assim, todo mundo quer ouvir você tocar, porque é incrível ouvir você tocar. Mas, falando do seu de Deus, assim, eu lembro que o Zé, ele falava que, no início, ele tinha que pegar a sanfona escondida, assim como muitos outros tocadores, o próprio Abdias, eles não tinham o consentimento do pai para poder pegar. Então, normalmente, quando o pai ia para a roça, o filho ia lá no armário, pegava escondida e a mãe deixava para, tipo, deixa ele tocar, brincar, não sei o que lá. Se eu não me engano, com o Zé aconteceu isso. Com você, como é que já foi a sua... Como é que você entrou na sua vida? Como é que o Oito Baixo chegou para você? Cara, é o seguinte. É uma história bem interessante, porque aqui, quando eu tinha uns oito anos de idade, Zé Calixto já gravava, né? Como também Abdias, Geraldo Correia e vários sanfoneiros, o Oito Baixo já gravava. Então, na nossa casa, nós não tínhamos um rádio, certo? Nós não tínhamos, porque o dinheiro era muito curto. Era curto só coisa de pacurim. Não sobrava para comprar o rádio. Então, nós escutávamos os programas na rádio do vizinho. O vizinho tinha um rádio, colocava na janela, ficava tocando. Então, eu escutava muitos programas que tinha aqui na época, inclusive em Forró de Zelagô, apresentado por Rosil Cavalcante, que era uma sumidade, tinha uma audiência extraordinária. Então, eu escutava aquilo, eu ficava numa tensão tão grande com os programas, eu ficava uma hora antes de começar, na expectativa de ouvir o que vinha de novidade. Então, eu escutava os programas. E o Rosil Cavalcante, naquela época, ele recebia o disco de um artista, ele não tocava uma música ou duas, ele tocava o disco todo. Se aquilo fosse mais fácil do programa todo, não tinha problema. Ele fazia isso com o Zé Calixto, com o Abitisco, com o Mariteza, com o Luiz Gonzaga. Ele rodava o disco todo, o programa todo. Certo? Então, eu escutava aquilo e quando foi um dia, a cadeira que eu estava sentado, tinha o assento, ele sacava, ele saía. Quando foi um dia, eu peguei o assento e eu tinha escutado uma música na noite anterior e peguei o assento e fiquei mexendo para lá e para cá, solfejando a música que eu havia escutado, solfejando e mexendo para lá e para cá. Não saía nada, porque era um estofado. Não saía nada, saía da minha boca. Eu cantar, olhando a música e tinha escutado. Todo dia eu fazia isso. Quando aconteceu de Zé Calixto vir para Campina Grande e ficava lá em casa, com todos nós, a família, o pai. Só com ele afamado, né? Pois é. Então, minha mãe falou com ele que o Zé, ele é, assim, chamado carinhosamente pela família Zé Zé. Então, as minhas irmãs, a minha mãe e o meu pai, chamavam ele de Zé Zé Zé. Aí minha mãe chamou ele e falou, ele disse, só Zé Zé, eu acho que Luizinho também vai tocar. Quando você teve a oportunidade, traga uma sanfoninha para ele. Aí ele disse, tá bom, mãe, eu vou providenciar uma sanfona para esse moleque. No ano seguinte, ele veio e trouxe a sanfona. Eu tenho um protótipo dessa sanfona aqui em casa. Eu consegui comprar, veio da Nova Zelândia, porque a primeira, a original, não existe mais. Mas eu comprei uma igual, igual, idêntica, e tenho guardada aqui em casa. Nem me lembrei disso, senão eu teria trazido para mostrar. Aí vai dar trabalho, vai demorar, por isso que eu não vou pegar. Então, ele trouxe a sanfona. Quando ele trouxe a sanfona, disse, pronto, eu trouxe a sanfona para esse moleque, vamos ver se ele vai tocar. Eu me lembro que eu peguei o instrumento, fui pegando e tocando assim. É claro que eu não toquei assim, mas toquei a música toda. Quer dizer, para quem nunca teve contato com um instrumento, o único contato que eu tive foi com um bebê, que era muito parecido com o Zabumba, que eu tocava nas peças para ajudar meu pai. Então, pegar uma sanfona assim, de primeira, e pegar e tocar é como se o estofado me servisse de instrumento para a prática, para treino, para o aprendizado, que quando eu peguei na sanfona, eu fui pegando e tocando. Olha, isso é coisa divina. Eu não encontro outra indivíducação. Com certeza. É um dom divino, um presente de Deus. O presente de Deus é de nós termos também essa família tão preciosa. E aí você ficou com a sanfonia e continuou tocando e estudando, e aí foi embora. É verdade. Só cortar um pouquinho. Mandar um abraço e um beijo para Zé Calixto, que o Jandei falou que ele está nos vendo e nos ouvindo agora. Zé, Zé! Beijão, Zé Calixto! Beijão, Zé! Beijo grande! Nós te amamos! É verdade. Então, Maraça, eu fui praticando, 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 e as pessoas me vendo, me ouvindo e achando muito interessante, porque eu era uma criança. Uma criança tocando sanfona de oito e baixo, eles já conheciam as histórias. Zé Calixto começou assim, praticamente com a mesma idade. Abdias também. E outros e outros começaram com seus oito, nove, dez anos de idade. Então, comigo foi do mesmo jeito. Então, foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu tinha, para passar um pouco, eu tinha vinte anos, fui para o Rio para gravar, certo? E quando eu cheguei no Rio, o Zé está escutando aí, ele vai achar engraçada essa história. As pessoas comentavam, rapaz, Luizinho está tocando muito, está tocando muito. Comentavam com o Zé Calixto e ele falava, está tocando nada. Quando eu tinha idade dele, eu tocava três vezes mais do que ele. ele está tocando nada. Aí, eu barro, e eu procurando fazer tudo para ser elogiado por ele. Porque um elogio ouvindo o Zé Calixto, todo mundo quer, todo mundo quer ouvir. Então, nada, nada desse elogio. Quando foi, um dia eu saí, eu já estava morando aí, na Pavuna, saí e fui ao centro. quando eu voltei, eu escutei umas duas pessoas conversando com o Zé e está a casa dele. E a pessoa dizendo assim, Zé, você tem que reconhecer que o Zé está tocando muito porque ele está tocando muito bem. Aí o Zé disse, vamos falar baixo. Eu reconheço que ele está tocando bem, está tocando muito, mas eu não quero que ele escute, senão ele vai se acomodar e não vai progredir tanto quanto ele está progredindo. Aí eu escutei aquilo ali, me liguei, eu fico, opa, até que enfim, ele me elogiou. Eita, Zé Zé. Pois é, parece que nem Luiz Gonzaga com o trio nordestino. Luiz Gonzaga, ele deixou o trio nordestino meio de lado assim para que eles pudessem se esforçar. Deve ter sido a mesma intenção, de ver o irmão brilhar e poder estudar cada vez mais. Rapaz, estou muito feliz aqui, ainda mais sabendo que Zé Zé está vendo aí. Você poderia tocar mais uma música para nós aqui? Posso sim, com prazer. Com prazer. que Zé está vendo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não considero ele nem como uma música popular, nem como música erudita, você tem as duas coisas, você toca de uma maneira como se fosse um violinista de uma orquestra, como se fosse uma limpeza de som, é uma coisa e ao mesmo tempo é um repertório tão lindo, tão maravilhoso que assim, eu não sei como te descrever como músico, é impressionante. É o seguinte, vou te pedir, nosso tempo aqui infelizmente tem mais de 12 minutos, então eu vou pedir para você contar rapidamente o seu encontro com o Luiz Gonzaga, para você também poder tocar mais uma música para a gente, pode ser? Pode sim. Quando chegou lá, o Zé disse, meu compadre, porque Zé Calixto e seu Luiz Gonzaga eram um compadre, seu Luiz era padrinho de Janeiro, a filha mais nova de Zé Calixto que está aí nos vendo, né? Então, me apresentou, desculpa, eu vou lhe apresentar aqui, esse moleque é meu irmão, e o nome dele também é Luiz Gonzaga, porque meu nome é Luiz Gonzaga Tavares Calixto, né? Até hoje eu estou por descobrir se foi uma homenagem ao seu Luiz, ou se foi uma homenagem ao santo, que aqui no Nordeste tem muito isso, né? Da criança, o nome do santo. Aí ele disse, mas rapaz, e é, rapaz, é, disse, então leve ele mais tarde para ele tocar, leve a sanfona para tocar. Foi uma coisa assim, com surpresa, né? Aí eu fui para o show, muitas, uma lotação de gente incrível. E cheguei lá, toquei uma música, quando eu fui tocando, terminei de tocar, saí. Quando eu saí, seu Gonzaga me pegou por aqui, né? Me pegou por aqui, peraí, rapaz. Não é assim, não, não é por aí, não. Você já vai, está muito cedo. Aí pegou, tirou um pacotinho de dinheiro que ele tinha no bolso e colocou no meu bolso. Aí eu falei, que é isso, seu Luiz, não precisa. Ele disse, deixa de conversa, rapaz, você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Ele disse, é para comprar um par de sapatos. Mas eu fiquei com o dinheiro no bolso, não contei, não mexi, porque é muita gente em cima do caminhão. E quando eu cheguei em casa, eu tirei e entreguei para minha mãe, porque eu não tinha noção de valores. Minha mãe, apesar de ela não falberta, mas tinha muita noção das coisas, eu entreguei para ela. Quando ela foi, o que viu o pacote, ela disse, isso aqui está errado. Aí chamou o Zé, disse, sou Zezé, vem cá. Olha, esse pacote de dinheiro aqui, Luizinho, disse que foi seu, o Zé deu para ele. Mas está errado, porque tem muito dinheiro. Isso aí, ele disse que era para comprar um par de sapatos, mas aí dá para comprar muitos paros de sapatos, tem muito dinheiro aqui. É melhor ele devolver, que eu acho que o Luiz se enganou, tirou dinheiro do bolso errado. Aí o Zé falou, mãe, primeiro ele começou a rir, né? Diz, fique tranquilo, é que eu conheço meu compadre. Quando ele saiu do hotel, ele já saiu com esse dinheiro do bolso, já marcado para entregar para o Luizinho. Então ele não se enganou, é isso mesmo. Cara, eu vou te contar uma coisa, eu nem me lembro quanto, se fosse hoje, eu não sei. Talvez seriam uns três, quatro, cinco mil reais para comprar um par de sapatos. Mas assim foi meu primeiro contato com o seu Luiz Gonzaga. Maravilha. É interessante ver essa generosidade que o Luiz Gonzaga realmente tinha. Quando eu morei no Crato, o pessoal dizia que ele também dava muitas sanfonas, enfim. E ver como que a sua mãe, ela teve a reação de, na verdade, vamos devolver esse dinheiro, porque deve estar errado, né? Você vê como que vocês tiveram uma criação maravilhosa, né? Isso é muito bonito. Posso pedir para você tocar mais uma? Ah, tranquilo. Eu vou te contar uma coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me manda 10, me manda 20, me manda... Pessoas, inclusive, que eu quero para revender. Dá uma meia até de 50. Porque só eu tenho. Nas lojas não tem. Então, quem quiser tem que entrar em contato comigo. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram também, né? Pode, sem dúvida. Pode, pelo Instagram, pelo Face, pelo WhatsApp. Sem problema. Luizinho, olha, eu já vou te agradecer aqui a sua presença. Sua presença é uma presença iluminada para todos nós aqui. Muito bacana você estar aqui com a gente. Uma generosidade da sua parte. Te agradeço muito. Sei que muita gente está muito feliz. Fez muita felicidade para muita gente essa manhã. E eu gostaria de pedir para você tocar mais uma. Porque a gente pode ficar duas horas conversando aqui. Mas o teu fôlei falando, rapaz, é uma coisa que me deixa... Estou emocionado aqui. Obrigado, Mara. Obrigado mesmo. Foi um prazer enorme. E um abraço para todos que estão nos vendo. E todas as suas ordens, as suas exposições. E um abraço para todos nós. 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 E um abraço para todos nós.